Vamos lá, boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live da nossa intensivão agora, as lives de aquecimento para o workshop Liberdade com Telemedicina. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre esse tema, com a nossa convidada de hoje. Mas antes de eu apresentar a convidada, fazer aquela nossa chamada. Então, sejam todos muito bem-vindos à série de lives de aquecimento da jornada Liberdade com Telemedicina. Eu sou Azul Alcesar e eu ensino médicos a utilizarem a telemedicina e ter mais liberdade utilizando essa ferramenta. E o tema de hoje é telemedicina como aliado dos médicos que gostam de viajar. Então, essas duas semanas a gente está fazendo essas lives de aquecimento para o evento que vai acontecer dia 22, 24 e 26 de maio. Então, se inscreve no link da bio ou na descrição aqui desse vídeo para você ter acesso aí ao evento que vai acontecer na jornada da telemedicina com liberdade. E hoje a nossa convidada, a doutora Mariana Coura, né? Seja muito bem-vindo, doutora Mariana. E já pedi a sua solicitação lá no Instagram, não sei se você já... Isso, agora tá. Agora foi? Estão me vendo? Também. Então, estamos... Boa noite. Boa noite. Também. Boa noite, Marina. Seja muito bem-vinda, Marina, à nossa série de lives que a gente está fazendo. E você que vai te falar aí um pouquinho sobre, né? Sobre viagem, né? Os médicos que gostam de viajar. Quem não gosta, né? De viajar. É, quem não gosta, né? Bem descontraído, né? Então, Marina, eu vou deixar você se apresentar para o público, né? Que não te conhece ainda, né? De onde você é e tudo mais. Então, sou Marina Coura, sou clínica, trabalho em Belo Horizonte, no hospital aqui da Unimed. E também sou professora de clínica médica na Faminas. E ensino médicos a viajarem mais e com mais conforto, gastando pouco no curso Médico Viajante. Ah, legal. Então, vamos falar um pouco sobre isso aí durante a nossa live. Sim, com certeza. E, bom, pessoal, vou perguntar então, já de saída, né? Como é que os médicos podem viajar mais e com mais conforto, gastando pouco, né? Isso daí todo mundo está interessado, né? Ah, com certeza. Segredo, todo mundo quer saber, né? Então, a gente tem três pilares principais para a gente conseguir viajar mais, viajar com mais conforto e viajar gastando pouco, né? O primeiro pilar aí, viajar mais, conseguir aí conciliar as agendas, conseguir ter mais tempo para viajar, né? Conciliar aí as agendas com a família. Acho que aí nisso se encaixa muito bem a telemedicina, né? Ajudar a gente a viajar mais. Viajar com mais conforto, buscar aí estratégias para a gente conseguir viajar com mais conforto, acessar uma sala VIP, uma poltrona premium, ter, quem sabe, aí uma executiva, né? Então, a gente quer viajar com mais conforto para gostar de viajar, cada vez mais viajar. E o viajar gastando pouco. Como que a gente viaja gastando pouco? Sabendo achar as coisas nos lugares certos, conseguir descontos da maneira certa. E usando também uma moeda diferente para pagar as nossas viagens, que é a milha, né? Então, o médico tem muito acesso aí a coisas que você consegue acumular muitas milhas. E, inclusive, está rolando, né? A sua semana vai ser daqui a um tempo. A minha semana do médico viajar já está acontecendo. Então, eu já estou ensinando de forma gratuita para quem estiver aqui e quiser aprender como acumular milhas, porque eu sei que com cartão não é suficiente. Então, na semana do médico viajar, a gente mostra um pouco disso, sobre como acumular milhas de um jeito que, às vezes, a gente não sabe. E, quando a gente descobre, a gente se sente aí até um pouco traído, depois de ter demorado tanto tempo na vida, descobrir isso, né? E, basicamente, a gente combina esses três pilares e tudo que a gente vai planejar na nossa viagem, a gente toma frente mesmo do planejamento das nossas viagens, né? Para de deixar aí o planejamento das viagens na mão de outras pessoas e tomar frente das nossas viagens para conseguir conciliar isso tudo. Tempo, conforto e baixo custo, né? Não, excelente. E essa questão, né? Às vezes, a gente realmente subaproveita muitas coisas que tem lá, né? Num cartão de crédito que você nem sabe que tem um benefício, né? Um benefício, exatamente. Eu vou falar por mim, né? Viajo bastante para São Paulo e nunca utilizei uma sala VIP e eu sempre tive o cartão de crédito que me dava acesso à sala VIP dos aeroportos lá, né? Eu não sabia, né? É, eu não sabia. Depois, quando eu soube, também falei, mas não tenho tempo, chego em cima da hora do voo, né? Mas numa viagem, por exemplo, internacional, meu, isso vale muito a pena numa conexão de espera de quatro, seis horas, às vezes, né? Com certeza. Quem tem famílias, por exemplo, né? Tem um espaço ali para criança com, às vezes, brinquedos, trocador, quando precisa. Então, faz bastante diferença e começa a ser uma viagem mais prazerosa também, né? Que muitos médicos, às vezes, ficam até um pouco com preguiça de viajar. Falaram, nossa, é muito cansativo, né? E aí, isso torna a viagem também mais prazerosa, né? O trajeto mais prazeroso, né? Você ter ali, às vezes, uma poltrona com mais espaço no avião, você ter uma sala VIP, você ter um contorno ali. Eu brinco que hoje, minha viagem já começa quando eu chego lá no aeroporto. Às vezes, eu até chego mais cedo que é para tomar uma taça de vinho lá na sala VIP, que é para curtir. Eu faço daquilo ali um restaurante com o meu namorado, né? Para já curtir a viagem. Exato. Não, e você vê, às vezes, um acesso a uma sala VIP é um valor alto, né? Sim. Então, tem gente que está numa coleção, até paga, né? Em média, 32 dólares, né? Que se você for pegar o dólar aí, é 5 reais. Sim. 150 reais por pessoa, né? Então, e a gente pode ter isso de graça. O médico geralmente consegue, né? Bons cartões, consegue alguns status também, né? E a gente acaba conseguindo, tendo uma facilidade para conseguir isso. E muitas vezes não aproveita essa facilidade, né? Então, é por isso que, assim, isso mudou muito a minha vida. Porque eu era uma pessoa que tinha um pouco de preguiça de viajar. E aí, quando eu comecei a descobrir essas coisas de poder viajar sem gastar muito, porque, às vezes, para a gente, gastar mais significa trabalhar mais, né? Porque a gente, quando gasta mais, trabalha mais, pega um plantão a mais, consulta que atende a mais. Então, assim, o descobrir que eu podia viajar sem gastar tanto, viajar com mais conforto, foi o que me animou. E hoje eu viajo, faço muito do meu tempo viajando, né? Ah, que joia. Então, já vou te falar que depois a gente vai botar um módulo aí, viajando e ganhando dinheiro. Com certeza, cara. Além de gastar pouco, você pode manter a sua renda. Adorei essa ideia. É, né? Foi muito legal que quando você me chamou para participar dessa live, assim, foi uma coisa que eu falei, gente, isso é sensacional. Porque você viajar, unir as duas coisas, né? Poder, por exemplo, ter um aluno, um aluno agora que falou comigo, Marina, eu estou indo ficar um ano na Itália. Falei, nossa, eu caí como uma nuva. Porque exercer medicina fora do Brasil é algo muito complicado, né? A gente sabe que é super difícil conseguir uma validação de diploma em outros países, né? Então, muito interessante essa proposta da telemedicina. Acho que vai ajudar muitos médicos a poderem curtir viagens, né? E sem a culpa de não trabalhar, né? E poder ali fazer o... Pagar os gastos da viagem, né? Sim. Durante a viagem. É, por exemplo, quem é profissional liberal, tem consultório, né? Então, eu até brinco. Brincava com um amigo meu, né? Na época, eu ainda trabalhava num concurso público e tal, né? Então, eu não tinha aquela preocupação do consultório, né? Então, ah, se eu não abro consultório, eu não ganho, né? Eu não tinha essa visão que nem ele. Aí, eu brincava com ele. Eu falava, ah, pô, vem aqui me visitar, vem e tal. Pega aí uns 3, 4 dias aí da semana, vem cá, viaja, né? Ele falou, cara, não dá pra pegar 3, 4 dias da semana e fechar o consultório. Porque as contas chegam, né? E eu tenho que trabalhar depois de novo, mais, né? Eu tenho que trabalhar mais. Aí, eu falei, ah, tá. E eu não tinha essa visão, porque eu não tinha... Na época, eu não tinha uma clínica, né? Eu trabalhava prestando serviço e recebia. Não ficava preocupado em pagar funcionário, né? Agora, quem tem um consultório já tem essa preocupação. E aí, a telemedicina veio muito bem. Porque, por exemplo, até quando a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Teve um tempinho... Há pouco tempo atrás, eu viajei. A gente foi aqui perto até, né? Numas cachoeiras, tem um hotel bem bonito na beira de uma cachoeira aqui, linda, né? Chamou Quedas, né? Convidar aqui o pessoal a conhecer Santa Catarina. Tem um lugar muito bonito. Tem um hotel Parque das Quedas, tá? Em Abelardo Luiz. Bem bonito. Fazer um jabá aqui pra eles. Mas é um lugar bem legal mesmo. E aí, eu estava lá, né? Com a família e tudo. Eu já fiquei querendo. É, e aí... Aí, eu estava lá e tinha duas consultas que foram agendadas lá no meu sistema de agendamento. E aí, eu falei, não. Eu tenho esse horário, né? Confirmei, né? Falei, ah, tá. Aí, as crianças ficaram brincando. Ficaram com a minha esposa. E aí, eu fui lá no quarto do hotel, né? Reservado, tudo. E fiz os dois atendimentos, né? Não atrapalhou nada a minha curtição ali, né? De ficar lá com a família, né? Fiquei ali uma horinha fazendo os atendimentos. E, né? Isso veio uma remuneração que pagou lá uma parte do meu passeio, né? Então, daqui a pouco, a gente pode unir essas duas experiências, né? Com certeza. Como você tem feito aí também. O clássico, o último, o agradável, né? É. E eu sou meio assim também, né? Eu não gosto de ficar parado, né? Então, antes da telemedicina, eu ia para a casa dos meus pais, que é no interior de São Paulo. E ficava lá 15 dias lá, né? E tal. Aí, não atendia ninguém, né? Aí, eu ficava meio... Aí, agora, com a telemedicina, eu marco os horários, atendo algumas pessoas, né? Então, a gente não para, assim. É muito bom, sabe? Eu acho legal. E isso aí. E como é que você, né? Você, né? E vê a telemedicina, no caso. Você já está utilizando? Olha, eu confesso que eu ainda não utilizei a medicina. Um pouco antes, a gente estava até conversando sobre isso, né? Que eu estou cheia de dúvidas aqui para tirar com você. Porque, realmente, eu ainda não faço teleatendimento. Eu sou clínica, trabalho só em hospital. E acabou que, assim... Apesar de muitas pessoas terem começado a atender aí na pandemia, por ter a medicina, os hospitais estavam muito cheios. Então, a gente estava botando na minha área, né? Como clínica. Eu tive muito mais trabalho. E agora, tentando voltar à vida normal nos últimos meses, né? Mas eu tenho achado isso cada vez mais atraente. Principalmente para unir mesmo com as viagens que eu pretendo fazer. De ir para destinos mais longes. Passar mais tempo em algum destino, né? Igual a Itália mesmo. A Itália é um país que dá para você passar um mês lá e não será suficiente, né? E aí, é muito bacana isso para mim. Porque trabalhar de plantão, eu tenho essa sensação que você falou, né? Quando eu viajo, eu não ganho dinheiro. Eu não ganho nada. Se eu ficar um mês viajando, vai ser um mês que eu vou ficar sem salário. Então, é... E, assim, por mais que eu viaje gastando pouco, as contas da casa ainda vem, né? Então, achei super interessante a ideia. Fiquei muito ansiosa para conversar com você e saber mais sobre isso. Ah, então, jóia. Então, manda aí umas perguntas que você quer fazer. Aproveita. Então, eu queria saber, primeiro, assim, o que a gente precisa para começar, né? Porque eu não atendo em telemedicina, eu não sei nem por onde começar. O que a gente precisa para começar, assim? Precisa de um programa? Precisa de ter um computador mais rápido? Como que funciona isso? Por onde que a gente começa, né? É, então, eu sempre falo assim, para começar, né? A gente tem que entender o que é a telemedicina, né? Saber que não é só a teleconsulta, tem várias modalidades. Ver a legislação vigente, né? A gente tem resolução que permite fazer e dá as regras, né? Porque, até hoje, tem colegas que acham que não existe nenhuma segurança jurídica para fazer, que não tem resolução, que não tem norma. Não, tem norma, tem lei, né? Então, a gente precisa se interar disso e fazer dentro do que é permitido, né? E, outra questão é os equipamentos, né? Se você tiver um bom notebook e um celular, já tem equipamento para fazer. E, claro, precisa de uma conexão de internet, né? Aí, né, em vários locais do mundo tem, infelizmente. Agora, se você for viajar para um lugar que você quer ficar longe da civilização, aí você não vai poder fazer telemedicina, né? Mas... Não tem jeito. Mas precisa ter algum programa específico? Como que funciona isso? Se você for só ligar a câmera lá e... Não, eu aconselho fazer com algumas ferramentas, né? Como o protuário eletrônico com ferramenta de videochamada, tá? Porque muitos colegas falam assim, ah, eu vou fazer pelo WhatsApp, né? Ah, estou aqui, né? Vamos falar, estou aqui viajando e aí um paciente precisou, ah, vou atender aqui no WhatsApp, né? Não é a melhor maneira, né? Não é que está explicitamente proibido na resolução, mas o que é aconselhável, né? Que você faça o registro... Aconselhável não, isso é obrigatório, né? Fazer o registro desse atendimento é obrigatório, que nem no nosso dia a dia do presencial. Fazer o prontuário. Aí o registro pode ser, inclusive, físico. Eles da norma deixaram que você pode fazer um prontuário físico ou em meio eletrônico. Mas pra formalizar o atendimento, eu recomendo não usar o WhatsApp. Usa o WhatsApp, às vezes, pro primeiro contato que a pessoa fez, né? Porque muitas vezes vem aquela duvidazinha, aquela consultinha, né? Eu sempre chamo de consultinha de corredor, né? Passou pro WhatsApp, né? Com certeza. Quem nunca passou por isso, né? Quem nunca, né? E aí, você que viaja também bastante, tem algum médico aqui no avião? Tem, né? Acontece. Só que em vez de estar no avião é no WhatsApp. Então, eu falo que o WhatsApp é uma ferramenta de conversa, informal, né? Então, também não traz aquela seriedade do atendimento médico. E aí, quando você usa um prontuário eletrônico, uma ferramenta, as pessoas entendem que, assim, opa, isso é uma questão formal, é um atendimento médico, tem um horário... Dá pra o paciente valorizar, né, também. Isso, valoriza, é bem melhor. Então, e fica tudo registrado também. Não que fica gravado o áudio e vídeo, tá? Porque isso é uma questão que também tem que ter autorização do paciente e do profissional médico pra ter gravações, né? E o Conselho Federal de Medicina também entendeu que não precisa disso, porque o registro em prontuário é o que vale no presencial e é o que vale na telemedicina também. Ah, que legal. Então, você não precisa ficar salvando os vídeos, porque eu acredito que pessoas como você que atendem, né, muito no online, ia precisar de ter um espaço gigantesco, né? Acredito, em nuvem, que salva isso? Isso. Existe... Então, os prontuários eletrônicos até fazem armazenamento em nuvem de vídeo e áudio, se você quiser, e o paciente também, tá? Aí tem que ver, porque depende da empresa, né? Pode ser que tenha que contratar espaço, ou outras já dão incluso, tá? Mas eu até reforço isso, porque imagina se isso fosse obrigatório, isso ia passar pro presencial, ia ter que ter uma câmera e todo o atendimento de consultório, né? É. É uma coisa que é estranha, né? Mas é isso, e eu acho que a telemedicina é uma vantagem, tanto pros médicos, quanto pros pacientes, porque você falou que faz mais trabalho de plantão, né, no dia a dia, né? Sim. Mas daqui a pouco vai ter aqueles pacientes que vão ser seus pacientes, que querem acompanhar contigo, né? E às vezes, esse paciente, por exemplo, pode estar numa viagem, né, e precisa de uma receita controlada, de um medicamento de uso contínuo que você acompanha ele, né? E aí ele viajou e esqueceu. Você consegue, com a telemedicina, encaminhar uma receita pra ele, né? Existem algumas exceções, mas você pode, né, fazer. Então, em geral, é isso, né? É engraçado, eu nunca atendi por telemedicina, mas no Covid, eu tive a experiência de consultar online, né, quando eu tive Covid, e aí o serviço falou, olha, aqui é o hospital que eu trabalho, falou, né, todo profissional que tem Covid e tal, tem que consultar com o nosso médico online. E aí eu fiz a consulta online e realmente eu achei excepcional, porque, assim, pra mim não justificava eu ir no hospital naquele dia, né, eu já tava bem, não tava com nenhum sintoma, e os hospitais lotados, uma fila de espera, foi super cômodo ter feito a consulta online, né? E eu adorei, inclusive, às vezes eu falo, né, às vezes eu atendia pacientes que estavam com suspeita de Covid, eu falava, ó, se der positivo, consulte online, que você vai estender o atestado, às vezes, né, se der positivo e tudo mais. Então, assim, realmente a experiência como paciente também é bem legal da consulta online, né, então acho que é algo muito, acho que a gente acabou acelerando esse processo, né, a telemedicina já tinha, e aí na pandemia o processo acelerou muito, e agora espero que isso continue, né, até pra gente diminuir aí as demandas de hospital mesmo, né, de pessoas que estão lá e não precisavam estar ali, né, às vezes por uma coisa simples, como você falou, né, uma renovação de receita, ou o remédio que acabou, né, então acho que muito válido isso, né, pra gente diminuir essa hospitalização também, né, das pessoas, é bem interessante mesmo. É, eu sou médico especialista em medicina de família, né, e você é especialista em clínica médica, muita gente não sabe essas diferenças, né, todo mundo acha que a gente é clínico geral. Com certeza. Mas vamos aproveitar e explicar, né, então, assim, o médico especialista em medicina de família, ele atende desde a criança até o idoso, as pessoas em todos os seus ciclos de vida, mas ele se concentra mais no ambulatório, e o médico especialista em medicina interna, clínica médica, é o médico hospitalista, né, que fica na enfermaria, na emergência, né, faz a parte toda hospitalar, principalmente, né, e eu tô falando isso porque as pessoas, às vezes, têm essa conclusão. E na visão, né, também, né, de organização do fluxo dos pacientes dentro do hospital, por exemplo, né, ou no ambulatório, a gente tem uma oportunidade muito grande pra teletriagem médica. E esse é um campo que vai abrir muito ainda, eu acredito que esse campo vai crescer muito ainda no Brasil, porque é uma demanda quase que urgente de você reduzir o fluxo de atendimentos desnecessários em unidades de emergência de pronto-atendimento e organizar esse fluxo pro ambulatório, né, porque o paciente, ele não tem obrigação de saber onde ele tem que ir, porque ele tem uma dor que tá incomodando ele, né, ele não sabe a gravidade daquilo. Mas nós, como profissionais, a gente pode ajudar o sistema de saúde nessa organização. E creio que vai crescer isso. E uma coisa que, inclusive, eu lembrei aqui, agora, da gente falando dessa teletriagem, é que a maioria dos cartões de crédito mesmo que a gente tem acesso, né, eles dão esse acesso por telemedicina. Então, se você entrar lá no site da Visa, Mastercard, é quando você contrata, né, o seguro-saúde, eles... Você tá lá no exterior, você passou mal, você tem a oportunidade de fazer uma teleconsulta até pro médico te orientar. Olha, você vai nesse hospital, você vai naquele, né, onde você vai, assim, de... Te orientar mesmo, porque quando a gente tá num país diferente, às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, né? Então, é bem interessante isso. Eu acho que essa coisa se complementa, né? Mas eu queria saber de você. Qual especialidade pode entender por telemedicina? Tem alguma especialidade que você fala assim, ah, isso não pode, ou isso pode? Como que funciona? Então, isso tem muitos colegas assim, ah, eu sou cirurgião, não dá pra fazer telemedicina, né? Não, calma. Ah, se você não conhece a telemedicina, então, porque telemedicina, como eu falei, são várias situações, né? Telemonitoramento, teletriagem médica, né? Existe até regulamentação pra telecirurgia já, né? Claro que a gente ainda tem algumas demandas tecnológicas que precisam ser resolvidas, né? Mas já existe. Então, a telecirurgia tá contemplada dentro da telemedicina, né? Telediagnóstico, então tem várias modalidades. Entre elas, a teleconsulta. É que todo mundo fica focado na teleconsulta também, né? Na teleconsulta, é. Claro, é o carro-chefe, né? Vamos dizer assim. Mas tem a teleinterconsulta também, tem várias oportunidades, né? Pra todas as especialidades. Então, algumas podem se beneficiar muito mais de uma modalidade do que outra. Então, por exemplo, psiquiatria. Uau! Psiquiatria e telemedicina nasceram um pra outro, né? Um pra outro, né? E aí, antes de eu falar em outra especialidade, vou aproveitar e convidar o pessoal que tá aqui no Instagram. Se quiserem vir pro canal Telemedicina na Prática no YouTube, lá tem uma caixa de texto, de chat, que vocês podem interagir. Fica mais fácil pra gente também interagir com vocês, tá bom? Fica o convite pra se inscrever lá no canal. Aí, agora, falando de outras especialidades, né? Por exemplo, a endocrinologia tem uma oportunidade pra teleconsulta? Ok. E tem oportunidade pra telemonitoramento, que é uma outra modalidade que você pode criar um serviço, né? De prestação de serviço de telemonitoramento de pacientes crônicos, diabéticos, por exemplo, né? Então, você tem várias oportunidades. Algumas muito afins com a telemedicina em outras áreas. Por exemplo, radiologia, telediagnóstico. Cardiologia, telediagnóstico, né? A gente tem aí o eletrocardiograma, que é o exame mais antigo que é feito por telemedicina no Brasil, né? Provavelmente, você, em alguma oportunidade da tua carreira, tinha um aparelho de eletrocardiograma lá, na unidade ou na emergência, e foi mandado pra um cardiologista fazer o laudo, né? Sim, é do interior. Eu trabalhei no interior, né? Minha família é do interior. E lá a gente tinha esse... Na UBS, na unidade básica, né? Tinha esse aparelho de eletro que era mandado por telemedicina. E, assim, eu sempre trabalhei no hospital, mas aí chegava pra gente no hospital esse laudo da telemedicina. E que, geralmente, era muito bom, assim. Já dava uma luz pra gente mesmo, né? E evitava os dedos ali na unidade básica, né? Bem interessante mesmo esse telelaudo, né? E dar oportunidade também. Tinha uma cidade do interior, que talvez não conseguiria ter um especialista, ter um laudo tão bem feito, né? Então, era muito interessante mesmo esse telelaudo, né? O eletro já é uma coisa que tá bem consolidada, né? Na telemedicina, né? É, foi a primeira, vamos dizer assim, experiência de telemedicina no Brasil mais formal foi com a questão do eletrocardiograma, né? Então, tem aqui o doutor Rubens, né? Cardiologista que tá nos acompanhando lá de Brasília, né? Acho que eu vou até depois pegar aí, acompanhar o teu workshop, Marina? Porque eu quero fazer umas viagens aí pra visitar... Ah, tem que acompanhar! O Rubens é um que eu faço questão de ir lá visitar em Brasília. Eu quero ir lá conhecer ele pessoalmente, né? A gente tem uma amizade já online aqui, muito grande, né? Eu e o doutor Rubens, né? E aí, falando da cardiologia, né? Foi a primeira experiência formalizada de telemedicina foi o eletrocardiograma laudado à distância. Só que naquele tempo não era pela internet, era fax, aparelho de fax. Eu acho que você é bem mais nova do que eu. Não sei se você viu. Ah, eu não peguei a época do fax, não. Mas sabe o que é, né? Sim. Eu tive que explicar numa aula do curso de medicina pros meus alunos que têm 18 anos, mais ou menos, na média, o que é um aparelho de fax, pra poder contar a história pra eles. E aí, a questão do uso do eletrocardiograma, né? Laudado à distância, começou mais ou menos em 1997, né? No Brasil. A primeira resolução de telemedicina do CFM só veio em 2002. Mas, naquele meio tempo, como isso ajudou muita gente, salvou vidas, né? Melhorou muito o atendimento no sistema público mesmo, de saúde, que isso daí era feito nos hospitais lá no Rio de Janeiro, que eu acompanhei isso lá em 99, né? Então, a tecnologia avança muito rápido, e a gente precisa também incorporar essa tecnologia no nosso dia a dia, né? Isso ajuda várias pessoas, né? E na questão, voltando também na questão de viajar e ter liberdade, por exemplo, algumas especialidades médicas que fazem telediagnóstico, é bem comum, né? Os radiologistas fazem muito laudo da casa deles, né? Hoje em dia, ou de onde eles estiverem. Porque hoje as imagens são todas digitais, né? O raio-x digital, tomógrafo, ressonância, né? Então, tem muitos radiologistas que fazem laudos à distância. Eles nem vão lá no local onde tem o equipamento, né? E é uma modalidade de telemedicina. E isso foi uma coisa muito interessante, né? Que, como a gente estava conversando, né? A pandemia acelerou tanto esse processo, né? E eu lembro que teve uma discussão, assim, bem interessante sobre isso, sobre a terapia intensiva, né? Que a gente fez assim no paciente mais grave de todos. E que o Einstein, né? E outros hospitais começaram a fazer. O coordenador está no Einstein, e o cara e o CTI lá no interiorzão do país ou lugares que não tinham intensivistas, né? E aí fazia essa telemedicina que, ao invés de atender o paciente, era discussão com o médico, né? Então, o médico examinando e o intensivista lá, super conceituado, discutindo com outro colega por telemedicina, né? Isso, é claro, bem remunerado via Einstein, né? Mas foi algo que gerou bastante, assim, essa discussão nessa questão da pandemia. E, realmente, a gente vê que a telemedicina não é só fazer a teleconsulta, né? É isso que você falou, né? Isso. Por isso que os médicos também têm que aprender... Os médicos têm que aprender contigo também essa questão, porque, em algumas situações que são possíveis, ele pode estar atendendo de onde ele estiver. Reserva um horário na agenda, né? Para quem é que nem eu, assim, né? Meio que não quer ficar parado, não aguenta. Se deixar, eu atendo todo dia alguém. Pelo menos... Mas é quase assim, porque o pessoal me manda mensagem, né? E aí eu explico, né? Precisa fazer uma consulta. Se você quiser que eu te atenda agora, a gente pode fazer uma consulta online, né? Eu mando o link, a pessoa acessa e tal. E aí a gente mitiga, né? Aquela ansiedade da pessoa e dá a melhor orientação para ela. Porque muita gente fala, ah, mas e se precisar do exame físico? Bom, se precisar do exame físico, eu vou orientar ela. Olha, você precisa ir agora num pronto atendimento presencial, porque essa questão que você está trazendo na consulta precisa de exame físico. É melhor ela ter acesso ao médico do que não ter nenhum acesso e ela se automedicar ou ficar esperando piorar, né? Então, tem várias especialidades que podem fazer uma parte por telemedicina e a pessoa, se for, como eu falei, que nem eu que gosta de estar viajando e atendendo, reserva lá uma hora, duas ali da tua agenda, que você vai estar no quarto do hotel ou que você vai estar na casa dos seus parentes e tem um escritório, um lugar reservado. E pronto, atende os seus pacientes, faz o registro no prontuário eletrônico, porque hoje, não sei você, mas geralmente é que eu viajo sempre com o meu notebook, não sei você se viaja com o notebook. Sim, com certeza. E hoje o prontuário eletrônico, ele está em nuvem, né? Então, é mais seguro, inclusive. Então, você vai ter acesso a todos os prontuários dos seus pacientes, aonde você estiver, quando eles precisarem, né? Então, é muito bom, muito prático e você ajuda muitas pessoas, assim, né? E, então, até tem um... Dermatoscopia não dá pra fazer. Mais ou menos. Existe um serviço de teledermatologia da UFSC que faz a dermatoscopia à distância, né? Claro que você precisa treinar algumas pessoas pra ser feito, né? Mas não um atendimento único, né? De paciente. Mas existe, sim, a teledermatologia com serviços de dermatoscopia. Aqui em Santa Catarina é bem forte, tá? Até pode procurar depois UFSC, telemedicina, serviços de teledermatologia, por exemplo, que você vai ter algumas informações bem interessantes sobre a questão da dermatoscopia. Claro que não é tudo que a gente consegue fazer por telemedicina. Alguém pode falar, não dá pra palpar um abdômen, né? Não, mas se você fizer uma anamnese bem feita, você consegue orientar e ter a noção se você pode dar continuidade naquele atendimento por telemedicina ou se você vai indicar um atendimento presencial. O que eu acho importante é que você dê acesso ao paciente pra que ele tenha acesso ao médico, como eu falei. Porque se ele não tiver acesso, ele pode postergar ali uma avaliação. Então, por exemplo, vamos falar de uma lesão pigmentada na pele. O paciente, de repente, ele olhou uma lesão e naquele momento ele falou, poxa, isso aqui tá estranho. Ele vai lá no Google, né? Lesão, pinta e tal, né? Aí ele já fica preocupado. Naquele momento ele tá com aquela ansiedade. Se, de repente, ele consegue falar com um dermatologista, mesmo que não tenha como fazer a dermatoscopia, mas ele tira uma foto, faz uma anamnese, de repente ele tem uma história de câncer de pele na família e tal, o dermatologista vai orientar ele, ó, isso daqui precisa fazer uma avaliação presencial pra fazer a dermatoscopia, explica pra ele, né? Aí, se o dermatologista, às vezes, algumas vezes, por imagem, é bem sugestivo, não precisa nem de dermatoscopia. Poxa, isso daqui tá muito suspeito, você não pode ficar esperando muito tempo. Você tem que marcar isso logo, você tem que vir logo. Porque, às vezes, passa aquela ansiedade do paciente e aí ele fala, ah, não tá sangrando, não tá acontecendo nada, não tá coçando, vou deixando, vou deixando. Quando vai deixando, vai deixando, vai deixando, às vezes passa um ano, né? Seis meses, né? E esse daí atrasa aí um diagnóstico. Então, sempre sou a favor do acesso ao paciente, né? Ao médico. E a gente tem essa questão do acesso de ir pensando em pessoas que estão em áreas que são mais remotas mesmo, mas se a gente pensar também na gente, como paciente, né? Você pensa, tipo, a gente tá no meio de uma rotina super corrida e tal, às vezes surge um problema ali, a gente fica enrolando, porque sabe que, às vezes, marca uma consulta, você chega lá, o colega atrasa, uma hora, duas horas, você ir na consulta, e a gente acaba enrolando e só vai quando o bicho pega, como se diz, né? E aí, essa questão da telemedicina dá essa oportunidade de a gente fazer essa consulta e resolver ali, ou não, né? Falar, ó, você precisa ir numa consulta presencial. Então, eu acho que a gente pensando, né, se colocando no outro lado também, a gente vê que isso é útil na vida que a gente leva, de corpo de trânsito, principalmente igual que eu moro em Belo Horizonte, nas capitais, pegar um trânsito pra ir numa consulta, ir num médico que é longe, estacionar o carro, tudo isso, né, demanda da gente, às vezes, perder um turno de trabalho, pelo menos, né? Então, acho que a gente se colocando do outro lado também é uma coisa que é bem interessante. Mas, se colocando do ponto de vista do médico, tem outra coisa que eu queria te perguntar. Aham, pode perguntar. A gente presta atendimento em telemedicina por conta própria ou a gente presta serviço pra alguma empresa? Como funciona isso? Aí depende do teu momento de carreira, né? O que você quer, qual o seu objetivo com a telemedicina, né? O meu objetivo principal é ter mais liberdade, né? Por isso que eu escolhi até o tema dessa jornada, né? Liberdade com telemedicina. Porque, realmente, né? Depois que eu comecei a usar essa ferramenta no meu dia a dia, me trouxe mais liberdade, né? O conhecimento das coisas te traz liberdade. A mesma coisa, o conhecimento que você tem sobre como as pessoas podem utilizar e otimizar, né? O uso das milhas ou de outros recursos, né? Que você vai trabalhar aí no teu workshop, né? Na semana ou workshop, como é que você chamou? Semana do Médico Viajante. Ah, Semana do Médico Viajante. Então, pessoal, lá no arroba Marina Coura, né? Vai ter mais informações sobre a Semana do Médico Viajante. Certo, Marina? É lá mesmo, pessoal? Certíssimo, lá mesmo, no link da bio. É, então... Isso, né? Você dominar, dominar essas informações que você tem, né? Esse conhecimento te trouxe mais liberdade. Porque hoje você viaja mais, certo? Com certeza. Com conforto, né? Com economia. E a telemedicina, pra mim, trouxe mais liberdade. Porque hoje eu atendo da minha casa. Eu atendo quando eu tô viajando, que eu quero continuar atendendo. Quando eu tive Covid, já que a gente falou de Covid, eu estive lá em 2020, em novembro. Naquele tempo, a gente ficava isolado quase que 15 dias, né? Que ninguém sabia bem e tal. Eu continuei trabalhando, né? Porque eu tava em condição, mas eu tinha que cumprir o isolamento. Mas eu continuei fazendo atendimento dos meus pacientes. Eu atendia pra uma empresa, né? Então, assim, tem que ver que momento você tá da tua profissão. Tem colegas médicos que querem utilizar a telemedicina como uma ferramenta de um plus a mais no consultório. Ah, eu tenho meu consultório, já tenho o movimento, mas ele já tá entendendo que se ele não oferecer, ele pode perder os pacientes dele pra outros que ofereçam, né? Às vezes o paciente, ele já é um paciente de longa data, mas ele começa a ver assim, poxa, é só ir lá pra mostrar uns exames, ele vai falar comigo e nem vai precisar examinar. Mas tem um outro médico que tá fazendo tudo isso igual a ele e faz por telemedicina e eu não preciso me deslocar, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto, tem colegas que querem prestar serviços pra outras empresas, né? Então, como eu falei, você pode prestar serviço pra empresas ou atender de forma autônoma, tá? Como no consultório, né? Marcando, agendando horário, você atende seus pacientes particulares. Agora, ah, não, eu não quero montar toda uma estrutura, captar paciente, ah, eu não tô afim de fazer publicidade, eu quero atender, né? Então, procura uma empresa, né, que trabalha com telemedicina e você vai prestar serviço pra ela, né? Geralmente, eles fazem contrato de pessoa jurídica, né? E aí, a empresa vai captar os pacientes e vai marcar os horários, né, que você combinou com eles ou tem um horário fixo, né? Eu mesmo tava atendendo agora há pouco pra uma empresa, né? Eu tava fazendo das 17 às 21, né? E aí, você pode disponibilizar, assim, o horário que você quiser ou é tipo um plantão, tem, sei lá, 6 horas, 12 horas, como que funciona? Depende da empresa, né? Vai depender da empresa. Essa empresa que eu atendo, eu até, assim, eu gosto muito de trabalhar com eles, né? Então, por isso que eu também tô lá, né? Assim, eu já não tô mais assim, ah, tem que fazer. Não, eu tô ali porque eu gosto, é legal, a proposta deles é boa e também a questão de ter muito volume de paciente, né? É constante, né? Então, isso nos traz mais experiência, né? Então, pra mim, que trabalho dando capacitação pra outros médicos, né? Sobre telemedicina, essa bagagem é muito importante, né? Então, cada vez que eu atendo nessa empresa, são 12 atendimentos no período que eu atendo. Então, poxa, toda semana, né? Eu tenho ali, em média, entre 36 e 48 atendimentos de telemedicina pura, né? Então, isso me traz muita bagagem, né? Pra eu fazer, e fora dos meus atendimentos particulares e tal, né? Então, aí o colega tem que ver qual o momento que ele tá. Por exemplo, um colega... Vou falar de novo do meu exemplo também, assim. Eu tenho uma clínica aqui já há 11 anos na cidade. Então, eu tenho uma carteira de 5 mil, né? Cadastros lá dos meus pacientes. Então, dali mesmo já gera uma demanda de telemedicina já autônoma, né? Automaticamente, né? Agora, uma pessoa que não tem consultório, vai começar do zero, é como abrir um consultório. Você vai ter que fazer o teu nome, aparecer, não sei o quê, né? Então, não vai ser assim, que vai cair paciente no teu colo. Vou atender telemedicina. Não, você tem que fazer todo um trabalho de posicionamento digital, né? Das pessoas saberem o que você faz, telemedicina. Ou procurar uma empresa pra assim... Isso. Ou se você tá no início de carreira, procura uma empresa que é melhor, né? Então, assim, tem essas dúvidas também. Eu vou aproveitar aqui e responder uma dúvida aqui do colega Endomax aqui, né? Que também participa do nosso curso, né? Sobre questão de quanto pagam por uma consulta, né? Isso também varia, tá? Se for particular, eu aconselho você a cobrar o mesmo que você cobra no teu consultório particular. Mas, se for pelas empresas, eles vão fazer um preço de mercado, né? Então, quem trabalha nesse sistema tipo plantão de telemedicina, né? Que você tem o seu horário e eles vão encaixando os pacientes, né? Você vai receber mais ou menos o valor de uma hora de plantão médio aí de hospital que você atende aí na tua região ou na tua cidade, né? Eu não sei em Belo Horizonte quanto é a hora do plantão, né? Mas eu creio... Mas, assim, na telemedicina aqui, estão pagando cerca de 100 reais por hora. Por hora. Em torno de 100 reais por hora. E o plantão presencial no hospital, na emergência, na porta da emergência? É praticamente a mesma coisa. É, então, eu prefiro fazer da minha casa. Eu já passei a minha fase de dar plantão na porta do hospital, né? Eu tenho 20 anos de formado, né? E eu admiro quem faz. Acho que tem que ter pessoas com perfil para fazer, mas eu não tenho esse perfil. Eu já passei dessa fase que eu não... Mas se eu tivesse perfil, eu ia adorar. Assim, porque eu acho bonito. É uma coisa que é importante ter alguém lá para atender na hora. Até para o teleconsultor encaminhar para alguém, né? É, exato. Até para quem encaminhar, né? Mas, então, é estar muito nessa equivalência, né? Vamos falar de clínico geral, médico de família. É, então, por exemplo, na empresa... É, como você falou, né? Claro, se a pessoa já tem o know-how, já tem o consultório, já tem os clientes dela, dá para ela cobrar o preço dela, né? Sim, sim. Como a gente vê muito, por exemplo, ter colegas psiquiatras, né? Igual você falou, a telemedicina e psiquiatria são uma coisa que casou muito bem, né? Nasceu um grupo. Então, tem colegas psiquiatras que atendem e cobram 400 reais a consulta online e os pacientes aceitam super bem, né? E adoram e tal, faz de casa. Então, assim, eu acho que essa do quanto ganha vai depender mesmo dessa questão que a gente falou, né? Do know-how, se você vai trabalhar por empresa ou se vai trabalhar por conta própria, né? É, porque isso é uma caminhada, né? Na carreira. Então, a pessoa, às vezes, está iniciando, né? Às vezes, ela precifica de forma... Ou dá um valor, né? De forma inadequada, né? No que ela pensa, né? Ao mesmo tempo, também. Eu acho que... Ah, já tive aluno do curso que falou, ah, eu vou começar, então eu vou cobrar 50% do valor da minha consulta de consultório. Eu falei, não. Se você já tem consultório, tem que manter o mesmo valor. Porque é o mesmo trabalho, né? O seu conhecimento é igual, a sua responsabilidade é igual. O tempo que você vai dedicar na consulta, às vezes, é igual ou maior na telemedicina. Você vai ter que explorar muito mais a anamnese. Então, vai ter que ter mais criatividade de coletar informações que seriam do exame físico que o paciente pode te trazer, né? Então, você precisa trabalhar muito a questão de comunicação, né? De saber se a pessoa te entendeu e se você entendeu o que ela falou. Então, às vezes, tem muito bate-volta, assim, né? Olha, então, eu falei isso, 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 ok? Entendeu? Ah, sim, entendi. Agora, você pode repetir, só pra gente ter certeza, né? Da informação, né? Ah, sim, tá, tá, tá. Então, isso faz com que a consulta seja um pouco mais demorada, às vezes, né? Então, por isso que é importante, né? Como eu falei, quem tem consultório, eu, particularmente, acho que deve manter o mesmo valor, tá? Até hoje, eu estava vendo uma questão, né? Que eu estou prestando uma consultoria pra uma empresa, de futura empresa de telemedicina, né? Que eles estão montando o negócio. E aí, eles me perguntaram lá sobre a questão da precificação, né? E eu fui fazer um cálculo, né? Pra eles, e estava lendo vários artigos, e em um artigo, o cara falou, assim, que o preço da teleconsulta tinha que ser 30% maior do que da consulta presencial, né? É uma visão, né? Então, mas é assim, valores e mercado, né? Mercado define, né? Sim. Mas agora eu vou puxar pro meu lado, né? Vamos pensar aí na telemedicina na viagem, né? Porque a pessoa não vai querer fazer lá, estar na praia, fazer um plantão inteiro. Não. Como que vai, que funciona isso? Dá pra atender uma consulta? Dá pra atender ali na hora que você acha que tá legal? Ou, sei lá, acordar um pouco mais cedo e atender ali enquanto a família ainda tá dormindo? Como que funciona isso aí? Dá pra fazer esse horário? Ou não? É só ali o plantão? Como que funciona? Não, no particular, tu monta o teu horário, ok? Tu monta o teu horário, tu coloca lá na agenda online, né? Que eu uso um sistema pra agendamento, eu coloco os horários que eu tenho disponível, né? Para a empresa, aí é um acordo com a empresa, né? Então, como eu falei, tem empresa que é horário fechado, né? Então, hoje, por exemplo, o meu horário lá de quarta-feira é 17h a 21h. É um horário estranho, mas é um horário que eu já ia estar na minha casa, né? E como eu tô em casa, quando tem um intervalo, às vezes eu levanto, vou aqui, abro a porta, abro a porta da sala, encontro minhas filhas voltando do colégio, que elas chegam às 6h, né? Então, eu já tinha começado às 17h. Então, beleza. Agora, se eu falar com o pessoal da empresa que eu tenho uma viagem programada, que eu não vou poder atender esse horário, ok, a gente faz troca, que nem no plantão. Não tem um plantão que você, às vezes, não pode ir? Aí você fala com um colega, tu vai no meu lugar esse dia e eu vou no teu, né? Ah, legal. É igualzinho, né? Tem essas questões assim. Tem uma empresa que é bem interessante, ela chama quando um paciente precisa, eles tentam fazer o encaixe mais rápido, né? É um sistema também. Então, assim, eu recebo no meu WhatsApp um aviso. Tem um paciente procurando por a sua especialidade. Aí eu entro em contato com eles e vejo se eu tenho horário disponível. É um exemplo. É como se fosse fazer uma analogia, né? O pessoal não gosta muito desse tema. Uber, né? Então, o paciente precisa da consulta e tem um médico que tem um horário disponível. Eles cruzam esse dado, né? Então, tem essas alternativas. E no particular, aí fica muito mais maleável, né? Então, por exemplo, quando eu falei que eu viajei em dezembro, eu continuei fazendo os atendimentos para a empresa lá, porque nos horários que era da empresa, eu estava disponível, né? Então, eu não desmarquei alguns dias, né? Eu falei, ó, tais dias eu vou continuar atendendo. E os dias que eu não podia, eu falei, ó, não vou atender. Aí eles falaram, ó, e colocaram outro médico no meu lugar, né? Naquele horário, né? Mas eu não perdi, vamos dizer assim, o meu horário, né? Da rotina, né? Depois eu falei, ó, hoje eu posso atender, voltei no meu horário, né? Então, tudo é acordado. É muito semelhante ao que a gente faz no nosso dia a dia do presencial, sabe? Eu brinco que a telemedicina, na verdade, brinco não, é sério, né? A telemedicina é uma ferramenta da medicina. E tudo que vale no presencial, vale na telemedicina. E dessa maneira como a gente faz as coisas, né? De combinar um plantão, trocar um plantão, também está lá na telemedicina, né? As pessoas fazem essas trocas, né? Então, fica bem maleável, né? E o que eu preciso levar na viagem para fazer um atendimento? É, eu aconselho sempre levar o notebook, tá? Porque o celular, apesar da câmera do celular ser melhor, mas para fazer o registro, né? Para você fazer o prontuário eletrônico, o notebook é melhor. E te dá mais agilidade, né? Para fazer também a receita, tudo. O notebook é muito mais eficaz, tá? Mas eu já fiz atendimento só com o celular. Porque eu estava num local, uma pessoa que é meu paciente há muito tempo precisava, e eu senti que ele precisava falar comigo mais breve, né? Assim. E aí eu falei para ele, ó, eu posso te atender, vou num lugar reservado aqui, e vamos fazer aqui pelo celular. Eu entrei no aplicativo do prontuário eletrônico, que ele também funciona no celular, fiz a videochamada, aí eu fiz o registro posteriormente, né? No prontuário, e anotei. O atendimento foi feito tal dia, tal hora, e fiz o registro. Mas a videochamada foi aberta pelo próprio prontuário também, né? No sistema de agendamento. E a receita eletrônica, o aplicativo também abre no celular, tá? Só que é mais confortável, eu estou fazendo notebook para poder digitar. Mas, como era uma coisa que precisava um pouquinho mais de agilidade, aí eu abri lá, fiz a receita, né? Teclando ali, tal, tal, tal. Deu mais trabalho, né? Porque na hora de assinar a receita eletrônica, eu tinha que abrir o aplicativo do certificado eletrônico, pegar o numerozinho do token, abrir o do coisa, sabe? Dá mais trabalho. Então, por isso que eu recomendo ter o notebook. Notebook, celular e um ponto de internet, tu faz o teu trabalho, né? Então, você pode ter essa liberdade. Nossa, adorei essa ideia. A Diane está falando aqui também no Instagram. Viajei e pude prestar serviço à distância. É uma boa ideia. Por isso que a gente está aqui combinado, né? Está super combinado. Dando a medicina em viagens. Não, vamos ampliar esse combinado aí. Vai ficar cada vez melhor, então. É, porque tem tudo a ver com a ideia da liberdade, né? Então, é... Claro, tem algumas especialidades que, como a gente falou, é um pouco mais complexo para fazer uma primeira consulta online. Mas o retorno é muito possível, né? Então, por exemplo, o paciente já foi lá na consulta. Vamos falar a endocrinologia, né? É exemplo. O paciente foi na consulta do endócrino, examinou, fez o exame físico, né? Aí, endócrino é muito exame, né? De laboratório, né? Depois, né? Ah, então agora você vai fazer esses exames. No retorno, não vai ter exame físico, provavelmente, nessa consulta, né? Por que não marcar por telemedicina, né? É cômodo para o paciente e cômodo para o médico. E aí, o médico pode organizar a agenda dele. Ah, nas sextas-feiras à tarde, eu vou fazer todos os retornos de consulta das... Consultas das duas últimas semanas, por exemplo. Por telemedicina. Organiza a agenda. E aí, na sexta-feira à tarde, não preciso ir até o consultório, me deslocar, posso ficar em casa. Ou precisei viajar, ah, é uma cidade próxima, né? Vou lá, almoço lá na cidadezinha, lá no restaurante que eu queria, sei lá, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Faço o meu passeio e três horas da tarde entro no hotel, das três às cinco, vou fazer os retornos lá, de quatro, cinco, seis consultas, né? Ok, né? É uma maneira. Então, realmente, te dá uma possibilidade, né? Você pode fazer os retornos online, tu pode... Pacientes que são... Pacientes que têm que fazer receita de repetição, né? Que você tem que reavaliar eles para emitir uma receita controlada. Tu pode fazer assim também, né? Então, dá muita... Tem muita possibilidade, né? E eu esqueci de te perguntar isso. Você consegue, assim, com esses prontuários, mandar as receitas online, os pedidos de exame, as coisas todas para os pacientes? Tudo. E aí, você manda ali em PDF mesmo? Não, ele manda um link onde a pessoa tem... Pode mandar o PDF, tá? Mas o que o aplicativo faz? Ele manda um link para a pessoa. Então, é tudo assim... Esse sistema eletrônico traz mais segurança, porque vai tudo criptografado. Então, ele manda um link, a pessoa acessa, ela tem que colocar um código de acesso, que, em algumas vezes, é o número do celular dela, né? Então, aqui não vai direto no celular dela, né? Aí, ela coloca o código de acesso, aí ela acessa. A receita eletrônica, ela... É um QR Code, na verdade. Então, o paciente chega lá, um QR Code, um código em barras, chega na farmácia, o farmacêutico lê aquele código em barras, se ele não tem um leitor, ele entra no site, coloca lá, né, o site que está escrito também na receita, coloca o token que está na receita, e aquilo é validado. Inclusive, o pessoal falou assim, ah, mas aí o cara pode pegar remédios, né, de tarte vermelha controlado, três, quatro vezes, não. Usou a receita, o farmacêutico deu baixa no sistema, a receita fica invalidada. Não dá para usar de novo. Nossa, isso eu não sabia, muito interessante. A gente, claro, a gente ainda não consegue... Talvez seja até mais seguro do que... Muito, mas é muito mais seguro. E outra, assinatura digital, ninguém vai falsificar que nenhum carimbo pode ser falsificado, a sua assinatura pode ser falsificada. Carimbo é uma ilusão, sabe? É uma coisa assim... É uma ilusão. É uma coisa... Eu não sei, aí em Minas ainda existe um número do carimbo? Existe. Existe o número do carimbo. Desculpa o pessoal aí de Minas Gerais, mas eu sou um discurdo. É porque assim, ah, porque você tem que... Eu lembro quando aconteceu essa mudança, eu estava saindo de Minas Gerais na época, eu trabalhei aí, né? Aí os caras falaram assim, nossa, estão falsificando carimbo. Só pode fazer carimbo na gráfica XYZ. Aí tu vai lá na gráfica com o número, aí os caras fazem o CRM lá, o TRQM, não sei o quê, e ainda põe mais um número que é um número do carimbo. É, tem isso mesmo. Gente, para fazer um carimbo, tu vai lá, leva todos esses números, inclusive o número do carimbo, em qualquer lugar aí que o cara é pilantra, ele faz, porque aquilo ali é feito numa... entendeu? Não tem a menor segurança, sabe? Isso daí é uma coisa assim, arcaica, sabe? Com certeza. É só burocrático, né? O Brasil tem essas burocracias. Então, o certificado eletrônico que você vai fazer a sua assinatura digital, você não pode passar a tua senha para ninguém e tal. Mas não tem, é super seguro, não tem como. Vale como se você tivesse ido no cartório, assinado um documento no cartório, e o cartório carimbou lá e botou o selo do cartório, né? Então, hoje, assim, eu me sinto mais seguro atendendo por telemedicina do que, às vezes, no presencial, sabe? Tem muito mais segurança para várias coisas, para o profissional, sabe? É bem legal. Nossa, assim, foi incrível para mim conversar com você hoje. Eu acho que, assim, abriu minha mente também para a telemedicina, eu já estou querendo. É, ainda mais com essas viagens aí. Não, com certeza. Meu Deus. Pensar que você vai ganhar mais ou menos a mesma coisa. Trabalhando de casa, trabalhando das viagens, sem deslocamento e trânsito. E ainda com essa questão, igual a gente está falando, de segurança, né? De você estar mais protegido ali. E de poder até gravar mesmo a sua consulta, né? Se você quiser, né? E conversar com o seu paciente. De gravar ali. Não tem discussão de falar dito, perlundido, né? Então, muito... Nossa, gostei muito dessa ideia. Ah, sim, é muito bom. Você vai entrar nessa, sim. Você vai gostar. E você vai ver que tem bastante oportunidade, assim. Muita gente acha assim, ah, só tem oportunidade para tais especialidades, né? Não, como eu falei. Claro, tem especialidade que tem muito mais oportunidade afim, né? Para a primeira consulta. Mas também para o retorno, para outras modalidades de telemedicina. Inclusive para você criar um diferencial, né? Então, eu dei o exemplo do endócrino, né? Ah, eu tenho um serviço de telemonitoramento para pacientes diabéticos. É um serviço que você está prestando. Você pode fazer um plus, né? No seu atendimento, né? Então, é isso aí. Mas, poxa, o pessoal aí que gosta de viajar, então, já entendeu que pode unir a telemedicina aí com os conhecimentos da Marina também, né? Que ela vai falar aí na semana, né? Do médico. Do médico viajante. Do médico viajante. Então, pessoal, vai lá no canal da Marina, né? No Instagram, né? Arroba Marina Coura. E tem lá um link para a inscrição. Isso mesmo. Do evento. Então, já está acontecendo a semana do médico viajante. Já está rolando. Já está com a segunda aula, inclusive, liberada. Já tem duas aulas lá disponíveis. Para assistir, é só clicar no link da bio. Também tem um canal, né? No YouTube, com muito vídeo gratuito. Muito conteúdo aqui. Ah, sim. Então, tudo arroba Marina Coura. Ah, é? Arroba Marina Coura no YouTube, no Instagram. E a semana do médico viajante já acontecendo. Aí, para ajudar os médicos a viajarem mais, com mais conforto, gastando pouco. E agora, se quiser, ganhando até dinheiro na viagem, né? É, mantendo seus atendimentos, mantendo a tua renda, né? Com certeza. Gostei muito dessa ideia. Vai gastar menos, né? Gastando menos e ganhando pouco. E muito legal. E agora, a sua jornada da telemedicina também chegando, né? Chegando, é. Até eu tenho que ver os dias aqui, que eu sou esquecido. Dias 22, 24 e 26 de maio, tá? Mas as inscrições já estão abertas também, para o pessoal que tiver interesse ali de saber mais sobre telemedicina e saber como utilizar a telemedicina para ter mais liberdade também. Vamos lá para a nossa jornada telemedicina com liberdade, né? Liberdade com telemedicina, né? E no teu canal no YouTube é o mesmo nome, né? Marina Coura, é isso mesmo. Marina Coura. Então, eu vou lá atrás também para procurar e vou me inscrever, que eu acho que ainda não estou inscrito no canal. Mas no Instagram já está tudo certo. E vou assistir a aula que eu perdi ainda, porque eu não consegui assistir, né? Quem entrar agora no teu evento, pode assistir a aula anterior. Pode sim, né? Duas aulas disponíveis. Aula 1 e a aula 2. Muita coisa boa lá, muitas surpresas. Quebrar muitos paradigmas aí. Ah, a Cristiane está aqui dando oi aqui no Instagram. Eu acho que ela está nos assistindo também. Olha só, acho que não, tenho certeza que ela deu oi. E deixa eu te falar, tu falou... Temos que mandar um abraço para tua mãe. Ah, é. Eu vou mandar um abraço para minha mãe, porque hoje, quando eu falei com ela, quando ela viu lá no Instagram sobre a live, ela falou, nossa, eu sigo ele. Já participei da jornada dele. Ele é super ótimo. Não acredito que você vai fazer uma live com ele. Eu sou super fã. Ah, que joia. Então, vamos mandar um abraço para ela aí. O nome dela é Áurea. Áurea. Ah, valeu. Obrigado, Áurea. É colega também, né? É, ela também é médica. Agora está aí, reduziu o ritmo lá, meio aposentada, mas está gostando da ideia de voltar a atender e ir por telemedicina. Acho que vai ser muito bom para ela. Olha, é, vou ainda puxar aqui um pouquinho, porque, olha só, tem experiência, né? Uma pessoa, uma médica com experiência, e isso ajuda muito para fazer telemedicina, tá? Quanto mais experiência você tem de atendimento em pronto-socorro, de enfermaria, de ambulatório, né? De vivência, do dia a dia, do presencial, tu vai ter mais facilidade na telemedicina. E como você é professor e eu também, eu sou um pouquinho assim, eu não falo para os meus alunos, não pode fazer telemedicina recém-formado. Pode, mas a maior carga horária que você deve ter no início da sua carreira tem que ser no presencial, né? Sim. Então, eu sou fã da telemedicina, adoro a semiologia médica também. Você falou que dá aula de semi, não é isso? Isso, e eu falo, semiologia aprende na beira do leito. Por exemplo, eu sou mais do ambulatório, por causa da minha especialidade. Mas eu acho que a aula de semiologia prática no hospital é o melhor lugar, sabe? Porque lá você tem tempo de fazer a anamnese com calma. E vai ter as alterações também, né? E tem a cheia de alteração, e os pacientes que estão lá no hospital, eles até vão ficar muito felizes, porque vai ter alguém para bater um papo com eles e passar o tempo, né? Com certeza. Então, pessoal, muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado. Então, um grande abraço para vocês todos e deixar aqui o convite, né? Mais uma vez, para a nossa jornada da liberdade com telemedicina. Se inscreva no link da bio ou na descrição do YouTube e vem conosco. Obrigado, Marina. Grande abraço, uma boa noite. Até mais. Fica aqui, que a gente fica online só para a gente se despedir. Só um pouquinho que eu vou fazer o walk aqui. Até mais, pessoal. No Instagram e aqui no... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.